Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Mesmo com toda a sinalização de greve em diversas categorias, as agências bancárias de TAPES devem funcionar normalmente nesta sexta-feira, com exceção do Banrisul, onde, segundo o Sindicato dos Bancários, 90% do quadro de funcionários aderiu à paralisação. Mesmo assim, até o fechamento desta edição ainda não havia confirmação sobre o funcionamento da unidade. Outros bancos e cooperativas de crédito não tiveram adesão, tendo o atendimento mantido normalmente. As categorias trabalhistas lutam contra a reforma trabalhista. Na região, a maior parte das manifestações devem ocorrer em Camacuã, onde atos de movimentos sindicais estão programados, principalmente na área central do município. Em São Lourenço do Sul, ainda na tarde da quinta-feira, já haviam acampamentos às margens da BR-116 e o bloqueio da pista não está descartado pelos manifestantes. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que adotará todas as medidas cabíveis para garantir o direito de ir e vir do cidadão. Legenda Adriana Zanotto